Olá, eu sou a Andressa. Hoje vou fazer oito anos. Estou muito feliz por estar aqui no Cartoneto. Gosto muito de fazer anos e vou receber prendas. A Andressa fez oito anos e oferecemos-lhe uma festa de aniversário inesquecível. O nosso autocarro encheu-se com os seus melhores amigos, onde lancharam, jogaram e desfrutaram de um dia alucinante. E claro, a Andressa ainda superou as velas do bolo Cartonetwork. O nosso autocarro desloca-se à tua cidade para te preparar uma festa que jamais vais esquecer. Participe em cartonetwork.pt e fique atento porque o próximo aniversário pode ser o teu! Cartonetwork!